Esse é o maior escândalo do governo Lula até agora, e eu preciso que você preste atenção e assista esse vídeo até o final, porque ele é muito grave, mas também não é fácil de entender. A maior parte da população brasileira que não é engajada em política não vai compreender quanto isso é grave. Você tá falando sério? E é por isso que você, que assiste esse vídeo, que é uma pessoa que se informa, que é uma pessoa engajada, precisa entender e nos ajudar a denunciar. É a mais nova pedalada fiscal e pedalada crime de responsabilidade e motivo pra impeachment, agora sendo criada em outro patamar por esse novo governo Lula. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no sinal. Se inscrever no sinal é bom, né? Você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que neste ano teremos o décimo maior e último Congresso do Movimento Brasil Livre, Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, e nós queremos muito a sua presença. Mais de 60% dos ingressos já foram vendidos, esse em especial por ser uma década, a comemoração de uma década do Movimento Brasil Livre, a comemoração da eleição de grandes lideranças no Nordeste, no Sul, no Sudeste do país, como nós nunca tivemos antes. Essa é uma edição com surpresas muito especiais pra vocês. Se você quiser comprar o seu ingresso, vou deixar o link aí, Kim14 pra você, cupom Kim14 pra você comprar com desconto. Muito bem. O governo Lula quer retirar do orçamento as empresas estatais. E o que isso significa? Isso significa que as empresas estatais, que estão tendo prejuízo atrás de prejuízo, que mais uma vez voltaram a ser cabide de emprego, que estão pagando super salários, esse orçamento sai do controle das leis fiscais que regem o nosso orçamento público. O que significa uma liberação pro governo Lula poder gastar mais bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro. O dinheiro vai continuar sendo gasto com as empresas estatais, o prejuízo vai continuar sendo dado. As empresas vão continuar dependendo do Tesouro, do dinheiro do pagador de impostos, porque não estão dando lucro, mas vão estar convenientemente fora do orçamento pra fins, por exemplo, de você calcular o déficit, o superávit primário. E por que isso importa? Porque, veja, o governo, quando mandou o arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, um modelo fracassado, baseado em aumento de arrecadação, baseado em aumento de gastos, um modelo em que, se a economia vai mal, se a inflação vai mal, se o juro tá alto, ainda assim, nesse cenário, o governo é obrigado a aumentar os seus gastos em termos reais. Pra além da inflação, mais um adicional de 0,6%. Nesse arcabouço, votei contra, mas ainda assim contribuí pra que a gente colocasse gatilhos fiscais pra que, caso o governo não cumpra a meta, ele é obrigado a congelar salário, a congelar novos gastos, a chamar concurso público, a paralisar a máquina pública até que a situação volte ao normal. O governo quer burlar o arcabouço, as regras de ajuste do arcabouço fiscal, tirando as empresas estatais e dando um fôlego pra gastar em quê? Véspera de eleição. Pode parar. Nem vem que não tem. Aliás, essas eleições municipais foram um escândalo. Um escândalo. E é uma vergonha que o Ministério Público Eleitoral, que o Tribunal Superior Eleitoral, ainda não tenha tomado nenhuma atitude contra o governo Lula e sua base, que ilegalmente, em ano eleitoral, transferiu trator pra entidades, associações privadas, na boca da eleição, uma, duas semanas antes do primeiro turno. Fazendo manobras jurídicas, porque isso é vedado pela nossa legislação, é proibido. E o governo fez mesmo assim. Eu denunciei muito tratoraço do orçamento secreto do governo Bolsonaro. Eu fui daqueles que mais subiu na tribuna e expôs todos os escândalos que estavam acontecendo no orçamento secreto, inclusive com essa doação de tratores. Agora, o governo Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. Cadê a repercussão da imprensa? Cadê o Jornal Nacional? Cadê Vera Magalhães? Cadê Pedro Doria? Cadê os defensores da democracia, os defensores dos princípios democráticos, das eleições limpas, diretas? O governo Lula cometeu atrocidades nessas eleições. Mas vamos seguir. Olha só um exemplo de estatal que vai sair das regras fiscais e vai liberar o orçamento pro governo gastar ainda mais. Olha só o que esse tipo de estatal faz e pra que certo? Estatal paga bônus de até R$ 84 mil a funcionários como irmão de Palocci e mulher de secretário de Lula. Ó, o valor integral médio, médio, teve gente que recebeu mais, do bônus ficou em R$ 52 mil. Isso, obviamente, acima do teto de remuneração do serviço público. Entre 2021 e 2022, o Executivo destinou R$ 5 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento pra capitalizar a companhia e honrar obrigações, mas parte desse valor ainda tá no caixa da empresa. Ou seja, a empresa tem dívida, o governo teve que tirar dinheiro do bolso pra pagar dívida, mas ainda tem dinheiro em caixa dessa estatal. Como? Se tava devendo, pediu dinheiro pro governo pra pagar aquilo que tava devendo. Esse dinheiro ainda tá em caixa? E tá sendo distribuído ainda? Como participação em lucro? A lista de empregados beneficiados pela bonificação inclui parentes de parlamentares, de integrantes do governo Lula e de figuras históricas do partido. Um deles é Adhemar Palocci, irmão do Antônio Palocci, ex-homem forte do PT na ala da economia e da coleta de propina. Com o histórico de atuação no setor elétrico, Adhemar fez parte da equipe de transição em 2022 e ingressou na empresa em julho de 2023. Na empresa, exerce a função de chefe de gabinete e recebe mensalmente um salário bruto de R$ 29 mil. Até aí, o salário, tudo bem, o salário alto, mas dentro do teto. Em maio deste ano, ainda ganhou um valor extra de R$ 39 mil, referente à participação de lucro e resultado. É a participação de lucro e resultado do cara. mais do que dobrou o salário dele. A mulher do secretário de imprensa da Presidência da República também atua na estatal e recebeu bônus. A advogada Juliana Godoy é superintendente de gestão na Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, tem remuneração de R$ 29 mil e recebeu R$ 72 mil em maio. O dobro do salário dela. E ela entrou na companhia em março do ano passado. Tem mais gente aqui, Sérgio de Oliveira Cunha, Júnior, filho do senador Sérgio Pentecão, tem salário de R$ 17 mil, ganhou bônus de R$ 43 mil. Então é assim, a empresa está dando prejuízo, tem dívidas que estão sendo pagas com o Tesouro e está pagando participação de lucros e resultados na casa dos R$ 70 mil para os seus funcionários. Essa retirada das estatais do orçamento público é um escândalo. É carta branca para o Lula cometer atrocidades nas próximas eleições, desrespeitar os gatilhos do arcabouço fiscal e desesperadamente, vendo a sua derrota nas eleições municipais, tentar reverter isso nas eleições de 2026 com um caminhão de dinheiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. E eu devo lembrar para vocês, eu sou um voto, que eu aumento o poder desse voto fazendo obstrução, conhecendo o regimento como eu conheço, discursando durante todo o período de obstrução para ganhar tempo, para que você que me assiste, que está engajado, mobilize a sociedade em relação a esse tema, utilizando o meu vídeo, utilizando essas informações, para que aí a pressão popular faça com que eu eu vire voto lá dentro. 400 parlamentares só querem saber de voto, unisclusivamente voto, perpetuação de poder. Então, não adianta eu falar para o cara que é uma atrocidade, não adianta explicar tecnicamente para o cara o que significa estatal estar fora do orçamento. O que adianta eu falar, olha a repercussão que está tendo lá fora, olha o que o eleitor do seu estado está falando. Você vai tomar cacete na eleição se você votar isso aí. Então, o meu papel, informar vocês, como eu estou fazendo agora, para a Câmara, obstruir, lutar, ganhar tempo, para a gente gerar uma mobilização midiática grande o suficiente para lá dentro eu chegar e aí rapaziada, vocês realmente vão cometer suicídio eleitoral votando isso daqui? É isso, esse é o jogo e eu preciso mais uma vez de vocês. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.